Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca, se você não é inscrito, não se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de quem, né gente, Crícia, é, Crícia Lima e a chegada dela em Nova Friburgo, é gente, ainda não chegou pelo que nos consta, mas Zona Ruby está todo vapor na arrumação da kitnet, gente, pois é, a mulher andou catando as coisas do lixo, mandou fazer, né gente, aliás, ela mesmo fez, né, algumas cortinas para a kitnet e por aí vai, gente, tudo à espera da filha. que, aparentemente, está grávida. No último vídeo, gente, em que eu disse que, né, ela estava grávida e tudo mais, o povo, ai, mas como é que você sabe disso? Gente, olha só, muito simples, ela pode estar, assim, com uma diástase, né, bastante avançada, que é ali, né, a distensão dos músculos abdominais depois de uma gestação, isso totalmente normal, mas vamos lá e vem cá, gente, a Crícia há muito tempo, desde aí, né, gente, da última gestação, que a Crícia mal mostra, né, a parte ali das pernas, o abdômen e tudo mais. Na última gravidez dela, começou dessa forma, né, ela andou sumida, não mostrava muito, até ela aparecer em um vídeo dançando no Instagram, com uma barriga enorme. É, quem desse tempo vai lembrar, gente, isso, né, na última gestação dela, não sei o nome da criança agora, não, não me lembro, né, mas é isso, gente. E aí, quando foi um tempo depois, ela achou por bem, vim comentar, né, aí com os inscritos em um vídeo, onde ela falava que estava grávida pela quarta vez. É, gente, foi dessa forma, tá, ela aparecia, né, nos picadinhos ali de vídeo no Instagram, vídeo no YouTube, aí ficou sem jeito, porque o povo estava reparando que a barriga dela estava muito grande, para só uma pessoa estar gordinha, né, e aí o povo, né, colocou ela meio que na parede, e ela achou por bem fazer vídeo naquela época. E agora, gente, a situação está bem parecida, tá, por mais que eu ache, gente, que sim, pode ser que ela esteja um pouquinho acima do peso, ou ela esteja com uma diástase bastante, né, grande e tudo mais, para mim, a Cris já está grávida, sim, do quinto baby. Um menino ou uma menina, ou quem sabe até gêmeos, né, gente, vai saber, né, pois é. Mas a questão tudo se dá, né, a volta da Cris e a Nova Friburgo, até porque, nos últimos anos aí, a Cris e a Dona Rúbia andaram trocando farpas no Instagram, em lives, né, no caso, no canal de Dona Rúbia, então o povo sempre ficou a se perguntar o que realmente aconteceu para a Cris, depois de tantos anos morando na região dos lagos, do nada, de repente, não mais que de repente, decidi voltar para a cidade natal. É, gente, é muito estranho, não é mesmo? Pois é. Mas eu quero saber o palpite de vocês. Tá grávida? Não tá? A situação financeira está muito complicada, por isso, decidiram sair de um lugar onde o custo de vida era mais salgado. O que vocês acham que pode ser babado? É, gente, muito babado na família Claria. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.